Música Presidenta Dilma Rousseff participa neste sábado de cerimônia de entrega de espadinha cadete da Academia Militar das Agulhas Negras e ministro do turismo exonera quatro servidores de cargos em comissão investigados pela Polícia Federal. E veja também. Diminuição da evasão escolar, melhoria nas notas e relacionamento de parceria entre escola e comunidade são alguns dos resultados do programa Mais Educação. Existe um outro benefício do Mais Educação, é o reforço na cidadania, na autoestima dessas crianças. Instituto Nacional de Meteorologia faz alerta a estados e distrito federal devido a baixa umidade de ar registrada. O número de focos de incêndio é correlação direta com o período seco, com um grande número de dias sem resiste de chuva. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O programa Mais Educação do MEC, em parceria com secretarias estaduais e municipais de ensino, está presente em 15 mil escolas em todo o país, atendendo cerca de 3 milhões e meio de estudantes. São atividades educacionais no âmbito escolar em tempo integral. Os resultados já são sentidos. Diminuição da evasão escolar, melhoria nas notas e um relacionamento de parceria entre escola e comunidade. Veja a reportagem de Angélica Coronel. No lugar da fichação, o grafite. E essa é só a primeira mudança que se percebe ao chegar nessa escola em Sobradinho, a 25 quilômetros de Brasília. Aqui, os 180 alunos escolheram passar as tardes na escola. E são várias opções. Aulas de espanhol, de violão. As de vôlei são em parceria com o SESI. Atendemos faixa etária, faixa etária de 6 a 17 anos. Então, a criança, o nosso objetivo é que ela fique com a gente até completar 17 anos. A gente tem toda uma proposta para cada faixa etária. Então, a gente desenvolve e propõe exercícios e atividades e temas de acordo com cada faixa etária. O reforço em português e matemática é obrigatório. Quando a nota do bimestre caiu de 6 para 3, Nayara percebeu que estava aplicando a fórmula errada. Bagunça. Só conversando. Era uma fórmula que não estava dando certo. É. E agora? Agora eu estou entendendo mais que eu comecei a vir para a aula de reforço. E faz diferença? Faz. Quem facilita o estudo são os monitores pagos pelo Programa Mais Educação, que oferece atividades complementares no turno inverso ao das aulas. O Programa Mais Educação tem ajudado estados e municípios, através de suas escolas municipais e estaduais, a construírem esta agenda da educação do dia inteiro. Dessa educação em que o menino chega às 8 horas na escola, tem toda aula, todo turno da manhã, almoça na escola, tem o lanche, tem um conjunto de atividades formativas numa perspectiva de educação integral. Existe um outro benefício do Mais Educação, é o reforço na cidadania, na autoestima dessas crianças. Aos poucos, a escola vai deixando de ser um lugar apenas para viver o presente e vai se transformando num espaço para pensar no futuro. Lohane, 10 anos e uma determinação de dar inveja. Nas aulas de artesanato, aprendeu a fazer chaveiros de miçanga. Nas férias com a família, descobriu um novo negócio. E eles pediam mesmo, Lohane, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E você vendeu tudo? Vendi. Tudo. Com a monitora, que é estudante de administração de empresas, Lohane se transformou numa empreendedora. Com o dinheiro dos chaveiros, agora ela quer comprar mais do que balas. pagar minha faculdade. A tia Lolita, ela me deu algumas instruções que a gente pode abrir conta a uma poupança, daí eu estou querendo abrir essa poupança para pagar minha faculdade. Com o dinheiro dos chaveirinhos? Uhum. Cada escola faz o plano de adesão ao programa Mais Educação de forma individual, escolhendo atividades em sintonia com o projeto político-pedagógico de cada instituição. E neste domingo, a população de Brasília vai participar da mobilização social Limpa Brasil. O repórter Adilson Marcelari tem mais informações. O Limpa Brasil é um movimento mundial de cidadania e cuidado com o meio ambiente que surgiu na Estônia, um país do leste europeu. Esse movimento é voltado para a limpeza das áreas urbanas. O objetivo da ação é despertar a sociedade para o problema do descarte responsável dos resíduos sólidos nas grandes cidades e incentivar a mudança de atitude. 50 mil kits com luvas e sacos feitos de matéria-prima renovável foram doados pelo Banco do Brasil. 30 pontos de entrega vão receber todo esse lixo e o material vai ser utilizado para a reciclagem. De Brasília, Adilson Mastelari para o NBR Notícias. Esta semana, um incêndio na Estação Ecológica dos Fechos, em Nova Lima, na região metropolitana da capital mineira, destruiu a vegetação em uma área de cerca de 60 mil metros quadrados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a baixa umidade do ar foi uma das causas do acidente. Um alerta especial foi dado a 12 estados mais o Distrito Federal. Um dos problemas do período da seca é o aumento no número dos focos de incêndios registrados nesses estados. Nenhuma nuvem no céu. Em Brasília, já são 69 dias sem chover. 12 estados das regiões norte, centro-oeste e nordeste estão sob influência do chamado centro de alta pressão do Atlântico, que impede a aproximação de chuvas. E elas só devem retornar no fim de setembro. Os estragos deixam marcas no solo. Os incêndios são comuns nessa época do ano. A maior parte causada por pequenos agricultores. O número de focos de incêndio é correlação direta com o período seco, com o grande número de dias sem resiste de chuva, que a vegetação muito seca se torna extremamente inflamável, e, portanto, favorável ao início de incêndio e, principalmente, o seu alastramento. Os focos de calor diminuíram 60% de janeiro até hoje, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o IBAMA, por causa do aumento das chuvas. Mas a vigilância continua. O número de brigadistas de incêndio contratados para atuar na zona rural de pequenas cidades passou de 1.700 no ano passado para 2.040 esse ano. A preocupação é que com a seca mais forte, os agricultores voltem a queimar o solo sem usar as técnicas adequadas. Existe a técnica de queima controlada, a primeira coisa que ela estabelece é que seja feita a cero, ou seja, que o fogo fique confinado. Então, se você colocar no horário apropriado, com poucos ventos, com a inclinação não tão elevada, esse fogo vai ficar ali confinado. Existem as técnicas para que isso seja feito. Então, a gente sempre procura estabelecer que estados, municípios e assistências técnicas dos estados passem essas técnicas aos agricultores e usem menos o fogo necessário. A Força Aérea Brasileira continuou hoje as buscas por um helicóptero que decolou da plataforma P-65 da Petrobras na tarde de ontem em direção a Macaé, no Rio de Janeiro. Segundo a FAB, por volta de 5h15 da tarde de sexta-feira, o helicóptero declarou emergência à torre de controle e fez um pouso forçado no Oceano Atlântico, a cerca de 100 quilômetros do litoral fluminense. A operação conta com o apoio da Marinha e da Petrobras. Em nota, a empresa informou que o helicóptero de desaparecido transportava dois passageiros, além do piloto e do copiloto. E a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da cerimônia de entrega do ESPADIN a 441 cadetes da Turma Bicentenário Brigadeiro Sampaio da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. O ESPADIN é a confirmação do título de cadete depois do primeiro ano de curso na academia. Seguindo os passos do avô e do pai, o jovem gaúcho Gustavo resolveu abraçar a carreira militar. Eu me identifico, eu não conseguiria fazer outra coisa senão ser militar. Um orgulho para o pai. Aquilo que o exemplo, aquilo que ele observou em mim, ele acredita e está prosseguindo. Isso para mim é muito importante. Gustavo é um dos 441 cadetes da Turma Bicentenário do Brigadeiro Sampaio da Academia Militar das Agulhas Negras. Entre os formandos, há também seis estrangeiros, vindos das chamadas Nações Amigas, Moçambique, Angola, Guiana Inglesa e Peru. A cerimônia marca a primeira etapa de uma longa jornada. São mais quatro anos de estudo até chegar ao posto de aspirante a oficial, com formação acadêmica em ciências militares. A seleção inicial na escola preparatória para cadetes do Exército é feita por meio de concurso público. A Academia Militar das Agulhas Negras forma oficiais as armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações do serviço de intendência e do quadro de material bélico do Exército Brasileiro. Os alunos que passam por aqui são os únicos que podem chegar ao posto de general do Exército, o mais alto da carreira militar. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida com honras de gala. Depois assinou o livro de ouro dos visitantes. E durante a cerimônia, entregou o espadinho ao primeiro colocado da turma, o cadete Pedro Luiz Vieira Neves, de apenas 17 anos. O espadinho é uma réplica reduzida da espada de combate de Duque de Caxias, o patrono do Exército. É o símbolo da honra militar. Acompanha o cadete durante os anos de estudo aqui na Academia. É o primeiro troféu a ser conquistado e o último a ser devolvido para o Exército. A primeira cerimônia de entrega de espadins foi em 1932, quando a formação dos oficiais ainda era realizada na Escola Militar do Realengo. Todos os anos, cerca de 450 aspirantes ao oficial concluem o curso na Academia Militar das Agulhas Negras. A sociedade brasileira reconhece o profissionalismo e a dedicação de nossos soldados em suas atribuições de defesa da pátria. Dediquem-se aos estudos. Preparem-se para ser os oficiais que defenderão o nosso país. Um país cada vez de maior destaque no cenário internacional e detentor de um patrimônio cada vez mais rico, graças ao que recebemos da natureza e ao que nós mesmos construímos. A nação se orgulha e se orgulhará de poder contar com os senhores. E o ministro do Turismo exonerou quatro servidores de cargos em comissão investigados pela Polícia Federal na Operação Voucher na última sexta-feira. Nessa semana, Pedro Novaes participou de uma audiência na Câmara dos Deputados para dar explicações sobre as suspeitas de desvio de verbas do Ministério. O ministro garantiu que não irá pedir demissão. O ministro Pedro Novaes explicou que vai continuar o trabalho para transformar o Ministério do Turismo em um modelo de administração pública. Declarou que os servidores presos durante a Operação Voucher estão afastados e caso fique efetivamente comprovada a participação deles em possíveis irregularidades, serão definitivamente exonerados dos cargos. A respeito da reestruturação do Ministério do Turismo, Pedro Novaes disse que já foi autorizado a nomear novos concursados de nível médio e superior. Sete funcionários foram afastados. Não voltarão. Enquanto a sua honorabilidade não for comprovada. Alguns são funcionários do quadro do Ministério. Outros estão exercendo cargo em comissão. Durante os 60 dias em que demorar o processo, o assunto de cada um deles será examinado e será resolvido da forma mais justa possível. Revisão do quadro. Felizmente, meus amigos, felizmente, o governo autorizou o recrutamento de 56 funcionários concursados. Eu assinei a portaria e esses funcionários logo estarão ingressando dos quadros do Ministério do Turismo. O ministro falou ainda das medidas tomadas com a assinatura de portarias que tornam mais rigorosa a prestação de contas ao Ministério e que suspendem, durante 45 dias, a assinatura de novos convênios com entidades privadas sem fins lucrativos. E o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, prestou esclarecimentos também na quarta-feira para os senadores. Disse que não houve irregularidades na liberação de recursos federais para as obras investigadas pelo Tribunal de Contas da União. O ministro Paulo Sérgio Passos explicou que não houve irregularidades na liberação de recursos para as obras das BRs 265 em Minas Gerais, 101 no Rio de Janeiro e 317 no Amazonas, e que os contratos estavam perfeitamente aptos para receber suplementação de recursos públicos. Mesmo assim, o ministro garantiu que as informações estão sendo apuradas. Imediatamente foram desencadeadas providências, providências essas que dizem respeito a uma comissão de sindicância internamente instalada no Ministério dos Transportes. Essa comissão de sindicância foi avocada pela Controladoria Geral da União, que tem o comando e a responsabilidade de fazer as apurações, e até mesmo de forma isenta, porque o fará sem que essa comissão se desdobre nas suas investigações no âmbito e no plano interno do Ministério. E, ao mesmo tempo, a Controladoria Geral da União tem realizado e desencadeou um conjunto de auditorias que estão em curso, e essas auditorias, ao final das suas atividades, resultarão nas conclusões que serão conhecidas e que serão, cujo conhecimento será dado a toda a sociedade. O ministro disse ainda que está trabalhando para que licitações sejam feitas com base em projetos executivos. O ministro aproveitou a presença dos parlamentares para pedir agilidade na aprovação do colegiado do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Acompanhe agora outros fatos que marcaram a semana no governo federal. 60 municípios brasileiros sorteados nesta semana vão ter as contas fiscalizadas pela Controladoria Geral da União. A medida faz parte do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, criado há sete anos. Além de analisarem os documentos, os fiscais também visitam obras, escolas, postos de saúde e colhem denúncias da população. Criada a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a CONAERO, a comissão vai coordenar as atividades públicas nos aeroportos do país. A iniciativa partiu de um decreto da presidenta Dilma Rousseff, publicado no Diário Oficial. O Brasil gerou em julho mais de 140 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Para o ministro do Trabalho, a crise financeira internacional não vai afetar o mercado de trabalho no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de apresentação de novos oficiais generais. Durante o evento, a presidenta mostrou empenho em equipar as Forças Armadas e em aprimorar a capacidade produtiva, a indústria bélica e a autonomia tecnológica do país. Brasília sediou a Quarta Marcha das Margaridas. O encontro reuniu quase 100 mil trabalhadoras rurais e urbanas. O encerramento do evento teve a presença da presidenta Dilma Rousseff, que anunciou uma série de medidas para favorecer e auxiliar as trabalhadoras de todo o país. Os estados do Ceará, Pará e Bahia vão ganhar novas universidades federais. Na Bahia vão ser duas. Também serão abertos 47 novos campi universitários no país. A presidenta Dilma Rousseff anunciou a criação de mais 120 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Municípios com maior índice de extrema pobreza foram selecionados para receber as unidades. As primeiras 2 mil bolsas de estudos para graduação no exterior do programa Ciência Sem Fronteiras foram liberadas. No total, até 2014, 75 mil bolsas de graduação e pós-graduação vão ser disponibilizadas pelo CNPq e pela Capes. Outras 25 mil devem ser financiadas por empresas privadas. A Fundação Palmares completou 23 anos. A Fundação é o primeiro órgão público federal criado para valorizar a cultura negra e combater o racismo. Em comemoração à data, aconteceu um seminário nacional. O tema foi a cultura como veículo de erradicação da miséria. A instabilidade financeira internacional é uma oportunidade para o Brasil fazer mudanças na política monetária. A conclusão é de um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Lançado um conjunto de medidas para reduzir a taxa de mortalidade prematura por doenças como câncer, diabetes e acidente vascular cerebral. É o plano de ações estratégicas para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Depois do Nordeste, os governadores da região Sudeste se comprometeram com o Plano Brasil Sem Miséria. A presidenta Dilma Rousseff anunciou uma série de ações para retirar da extrema pobreza 2,7 milhões de brasileiros que vivem nos quatro estados da região, onde a miséria se concentra na área urbana com 79% da população mais pobre. As inscrições para o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia terminam na próxima segunda-feira, dia 22 de agosto. Criado pela reunião especializada de Ciência e Tecnologia do Mercosul, o concurso conta com o patrocínio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Este é o tema do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia deste ano. A ideia é tratar a redução das desigualdades sociais e sugerir novos modelos de desenvolvimento econômico que considerem um impacto ambiental. Podem participar estudantes e pesquisadores do Brasil e também dos outros países que fazem parte do Mercosul. O valor do prêmio vai de 2 mil a 10 mil dólares. Para se inscrever, basta acessar a página de eventos da Unesco. De Brasília, Carolina Monteiro para o NBR Notícias. E Brasília recebe até o final de setembro a exposição fotográfica Cooperação Humanitária Internacional. A mostra é organizada pelo Ministério das Relações Exteriores e faz uma homenagem ao Dia Mundial de Ação Humanitária, comemorado nesta sexta-feira. O desespero de quem vive em estado de emergência ou calamidade pública. A ajuda quando mais se precisa. Tudo registrado em fotos. A exposição Cooperação Humanitária Internacional reúne cerca de 30 imagens que mostram a assistência brasileira no exterior. Esta exposição mostra o compromisso do Brasil e as muitas contribuições que o Brasil tem feito, particularmente nos últimos anos, ao sistema humanitário internacional. De um lado, prestar uma satisfação ao povo brasileiro, que foi quem financiou isso tudo. Essas operações são financiadas com recursos do Tesouro, do Orçamento Nacional. E, por outro lado, estimular também esse debate para ver se a gente está indo no rumo certo, se existem ideias que podem melhorar o que a gente está fazendo. As fotos foram cedidas por embaixadas brasileiras, equipes da Força Aérea do Brasil e agências da Organização das Nações Unidas, que acompanharam as ações. Hoje, a Cooperação Internacional Brasileira é referência e está presente em muitos países. Nós prestamos cooperação humanitária para mais de 70 países, os recursos são vultosos. Só essa doação de alimentos que foi aprovada este ano pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidenta Dilma, chega a 710 mil toneladas de alimentos. São recursos da ordem de 350 milhões de dólares. O Dia Mundial de Ação Humanitária, comemorado em 19 de agosto, é uma homenagem às 22 pessoas mortas no atentado ao escritório das Nações Unidas no Iraque, em 2003. Entre as vítimas estava o brasileiro Sérgio Vieira de Melo, representante especial do Secretaria-Geral da ONU para o Iraque. A exposição fotográfica fica aberta até 4 de setembro no Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília. Depois, segue para o espaço Caixa Cultural, também em Brasília, onde fica até 30 de setembro. E nós ficamos por aqui. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho